Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já comecei o dia aqui na oficina, né família? Comecei o dia, na verdade, me estressando, mas eu não deixo isso me abalar. Chegou os moleque aqui, inscritos do canal, que não me conhecem, estão me vendo, mas eles não estão me conhecendo. Inclusive, vou levar ele pra dar um rolezão agora, já entro até dentro do carro ali. E aí, mano, isso tá de boa? Boa, tu traz o Jonathan pra ele conhecer. Esse Mustang é a maior chave do Jonathan, cara. Da hora, né? Você não conhece ele mesmo, parceiro? Tá, daqui a pouco vamos dar um rolezão, tá? Deixa eu só cumprimentar o Borjão ali. O Borjão tá na função já. Ih, quebrou já, Borjão? O que que aconteceu? Só empenho, homem. Tu não consegue folgar nunca. Tá sempre empenhado. Mas essa é a vida, né? O que que aconteceu? Quebrou o facão. Puta merda. Ainda bem que eu tenho amigo bão, mano. Aí conseguiu já. Que vai me buscar. Ah, sim, né? Precisou, nós tamo aí, né, seu Borjão? Carretinha, caminhonete, tá aí pra salvar os rolêneros. Pode tá lá no Rio Grande do Sul, se desligar, nós vai buscar. Vai fazer uns 10 vídeos indo buscar. Eu voltei que nem cabia dentro das roupas. Sério? Ah, não, sim. A hora que você ligou, eu tava no trono. E aí já... Tava fazendo uns barulhinhos. Tava fazendo uns barulhinhos aí, ó. Rasgou a coifa, quebrou o caninho de freio. Nossa, mas tu foi pra onde? Pra acontecer um trem desse. Eu tava... Eu peguei e fui lá no estante de tiro. Caramba! Peguei uma traíra. Ixi, maria. Vamos marcar um rolê amanhã? Teu fusca tá funcionando? Ah, tá. Vamos fazer um rolê amanhã? Daqui a nós voltamos aos tantos e barrancos? Vamos. Então fechou. Tá marcado já. Vamos sim. Então fechou. Tá marcado? Tô gravando um fusquinho assim, que eu peguei um vazamento. Nove horas da manhã? Isso aí, mas nós não temos quando Deus quiser. Deus abençoe, que nós voltamos inteiro. E os carros inteiros também. Então, Borjão, bom trabalho aí. Depois eu venho aqui trocar uma ideia, que eu tenho que ir lá pintar meu portão agora. Tá bom? Que Deus abençoe. Igualmente pra você aí. Vou levar também o inscrito, dar um rolêzão aí. Mike, vai indo lá? Vamos pra grafite então, mano? Pra nós? Ô, Ilhan, depois nós vem fazer aquele projetinho. Vou falar. Depois o Mike tem um negócio que eu te conto, tá? Eu tenho que contar uma coisa pra você. Ô, onde de noite me... Mas pode contar agora? Torturaram, não? É pesado o bagulho. Me torturaram de noite, cara. Eu tive um pesadelo, louco. Sério? Pô, é sério mesmo. Pegaram ele fazendo coisas listas ali? Pegaram ele. Sem vergonha. Mostraram o negócio pra ele. Tá igual o pica-fio? Ele nunca viu na vida. Mostraram o bagulho ali que eu fiquei... Depois ele vai te falar. Não é porque esse negócio pica-fio? Não. Não, é pior que pica-fio. Foda que aqui tem câmera de segurança, hein, Mike. Toma cuidado. Tudo aqui. Olha lá, dá pra ver uma aqui, ó. Lá naquela ponta lá. É, mas quem viu foi tu, meu. Ah, vocês viram assombração os bagulhos? Ah, pensa no bagulho cabuloso. Vou desligar a câmera só pra mim saber dessa história aí. Aí eu vejo se dá pra contar aqui ou não. Assombração passa vergonha. É, não dá pra me falar pra vocês não, família. Pesada a história ali. É. Sai azar. Não, vixi, tá esfora. Tem coisas que a gente tem que evitar, né, mano? De falar. Vamos dar um rolezinho aqui, família de Mustangão. Com o... Como que é o teu nome? Matheus. Matheus. Matheus tá querendo conhecer o Jonathan. É, forte, cara. Se tu vísse o Jonathan, tu ia ficar felizão mesmo? Claro. Não, eu já vi ele na vidriela. Não, mas tipo, se tu vísse de novo, o que tu faria? Caralho, ia ficar muito feliz. É, mas deixa herder, né? Vou te apresentar o Jonathan, mano. O Jonathan é da hora, porque ele impeça os carros pra nós derreter, né? Pode avacalhar e fazer coisa errada. Eu já vou até mandar no motosport. Ele é parceiro. É, ele é parceiro. Na hora, né, mano? Qualquer coisa que tu pediu, 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 pediu. É, né? Qualquer coisa, o Minihater pega as coisas dele, toda hora. Você viu? Nós estamos no maquinado aí. Olha. 38, hein. Fuzil. Nós estamos andando até os dentes, maquinado. Olha o segura aí. Ele é forte também, né? Doideira, né, pai? Tem que ter o freio forte, né? Tem que ter o freio bom, né? Pensa na baranhera, meus queridos. Tá, bora, mano. Tem que cuidar com a mão de vaca. Pipoca, pipoca no foguete. Ah, quem dera, né, mano? Tem uns pipoca, né? Tem uns pipoca, né? Mas o barulho é ardido. As pipoca esturando no canhão de trás. É, né? Tu vai ver esse vídeo depois? Sim, eu vou dar uma vez. Sabe qual canal que tu vai ver? Sim, no Jonathan Santos. Será, mano? Não se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Caramba, tu vai desenbolado, hein, pai? Já tá contratado, então. Opa! 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 Bom, família, vamos lá pra casa agora. Quer dizer, eu vou só dar uma volta na quadra aqui. Vamos lá pintar meu portão, mano. Tá passão, velho. Maior função esse trem, hein? O Borjão também já consegui marcar um rolê com ele amanhã. Aí a gente vai derreter de fusquinha. Ah, pega! É? Vamos chegar ardendo os ouvidos. Vai fora. Chegar ardendo os ouvidos. Faltou o pá-pá-pá, né, mano? Então, família, até pensei em mexer, fuçar no motor, mas tem que ser com especialista, tem que já manjar, mano. Não é qualquer um que dá pra fazer, porque senão vira uma merda, né? É, mano. Tem que estudar isso aí, família. Fazer um remap, algo assim, pra ficar com qualidade. Deixar nosso amigo aí. Nosso amigo, meu Deus. Depois eu trago o Jonas aí pra você conhecer ele. Beleza. Aquele vagabundo. Você cuida, tá, mano? O que você fez aí, velho? Eu tava ajudando o meu pai no andai meio, cara. Dei eu cair lá de cima, porque a amarela tá meio ruim, né, que quebrou. Eu não sei que foi que a estima, de certo, rasgou com alguma coisa, né? Nossa, ainda bem que você tá bem, né, mano? É, mano. Tô meio nas pontas e já tá bom. Tá, depois nós se fala, mano. Como é que é o teu nome mesmo? Hã? Matheus. Matheus, se quiser um trabalho aí, nós te contrato, tá bom? Valeu, mano. Valeu, meu filho. Tamo junto. Fazer um jantar aí depois. Ah, de novo, ele tá ligado. Eu acho que ele tá ligado também. Pode ser. Bom, família, vamos lá pra casa agora que tá esse portão e eu tenho uma... Tenho que resolver o problema lá dos moleques que tão pichando, fazendo merda lá na frente de casa. Bom, família, pegamos a Ranger agora, mas é um carro que também não é discreto. Tamo dando uma volta aqui pelo bairro novamente. Ali na caçamba, família, tem uma caixa. Eu vou deixar o Mini Hater dentro dessa caixa, espiando por algumas horas. Mini Hater, você vai ficar armado até os dentes agora. Então fica com o rodinho, ó, que toque. Tem bastante gente, né, no final dessa rua aqui, só que eu não posso, família, ir enfiando a caminhonete lá porque não dá, né, mano? Não dá, gente. A gente tá atrás de moleque, entendeu? É. Só que o que eu quero fazer? Não quero bater, não quero tirar de ar só, não quero fazer nada. Quero trocar ideia olhando no olho pra que que fez isso. Porque não é justo, né, mano? A gente ser tão gente boa com os moleques. Os moleques virem pra cima assim, pichando a casa e fazendo bagunça. Foi complicado, né, minha família? Fazer uma tocaia pros bichos. Família, a gente tá atrás da obra onde eles vêm fazer bagunça. Inclusive o cara da obra ali, eu já troquei ideia com ele, ele trancou a obra, mano. Porque os moleques estavam invadindo a obra, que é essa aqui, ó, que tá ali. Só que eles invadem lá pela parte da frente. Opa! E o melhor lugar, eu acho que é esse terreno aqui, Mini. Pra nós ficar, ó. Eles ficam andando pelo bairro aqui, ó. Até tem um povo lá na esquina, lá, ó. Mas não são eles. Mini, vem cá. Vamos deixar essa caixa bem aqui, mano, ó. Do outro lado da rua aqui. Eu vou ficar em cima de uma árvore ali pra gente pegar a visão, mano. Tá ligado? Entra aqui dentro dessa caixa, Mini. Pega um rádio Ok Tok. Pegou? E pega bastante munição, mano. Rapidão. Eu vou precisar fazer uns buracos dentro dessa caixa aqui, família. Ó, essa caixa aqui tava jogada lá na rua. Eu falei, mano, é agora que nós vamos fazer a tocaia pra esses moleques. E, ó, ele tem até a tampa aqui, ó. E aí eu vou ficar em cima da árvore ali, família. Pra dar o comando pro Mini Hater. A hora que, se acaso eles passarem por aqui. Mano, nós quer o Boca de Traíra. Esse é o cara da bike vermelha, tá bom? Fechou, mano. Vai lá. Deu boa, família. Consegui colocar o Mini Hater aqui dentro da caixa. Mini, fica confortável que você vai ficar por bastante horas aí dentro. Tá. Tá bom? Mano, seguinte. Eu acho que eu vou precisar fazer um buraco aqui pra você tá dando uma espiada, né? Eu vou te dar uma madeira aí. Tu finca o pau aí. Ó, tem uma madeira afiada aqui, mano. Faz um buraco aí e coloca o cano da pistola. Ó, fica armado até os dentes, hein, mano. Tá com o rádio, ok, ok? Coloca a frequência 5, tá bom? Eu vou esconder a caminhonete. Já volto aí, tá? Faz um buraco aqui, mano, ó. Na lateral aqui pra você ficar com visão. Fechou? Capricha aí. Família, eu tô pronto aqui, ó. O buraco já tá aqui pra ficar de olho em tudo, ó. Minha arma só bota aqui, ó. Tem uma senhora aí, mano. Vou tirar pra frente, viado. Na hora que você sair atirando, toma cuidado, viado. Vai fazer merda. Não, mano, fica tranquilo. Não sei o que essa desgramanda parou aqui, mano. O capai acertou um tiro nada sem querer ainda. Tá isso fora. Tô suando já, família. Tá isso fora. Deixa eu ver a lanterninha pra vocês aí, ó. Fica sempre de olho, mano. Pra ver se não aparece ninguém. É, peraí, é escuta. Quem tá falando? Acho que entrou. Escuda, papai. Não tô vendo ninguém por enquanto. Vou ficar aqui, ó. Tá a caixa aqui. Quando o João tá falando pra mim atirar, eu atiro. Qualquer coisa... Gente, mano, eu não vou voltar aí porque a senhora tá olhando muito pra cá. Ela quer muito saber o que a gente vai fazer. É, eu não... Por quê, cara? Ui, cara, que raiva disso, mano. Juro. Eu só tô de tocaia aqui, mano. Qualquer pessoa que aparecer, eu vou descarregar. Eu tô suando já, família. Tá de fora. Ah, família. Temos um sério problema. Tá vendo ali? Dá um zoom de tour. Ai, tem uma véia ali, mano. Putz. A véia vai estragar nessa missão, mano. Aí tem umas criancinhas bem pequenininhas do lado dela. E se o Mini Raid sair atirando naquela arsoft pra tudo quanto é lado, vai dar ruim, família. Eu vou esconder a caminhonete. Eu vou vir pra subir na árvore, mas aquela véia vai estragar. Tô começando a jogar a caminhonete aqui dentro desse terreno aqui, mano. Eu acho que eu vou fazer isso, mano. Eu vou botar a caminhonete lá naquele cantinho ali e vou deixar arder. Pelo menos a caminhonete não fica na rua, né, mano? A hora que os moleques passarem por aqui, nós enquadramos eles. E dá um sapeco naqueles piais lá. Porque assim, mano, o Mini Raid pode, eu já não posso. Se os moleques vêm lá de baixo, eles não vão enxergar a caminhonete aqui. Se eu ver eles, eu vou, claro, vou pegar o carro e vou sair ardendo atrás deles. Vamos lá. Não, eu tô com o meu fuzil aqui também, família. Tô com o meu fuzil aqui. Só que se eu descer com o fuzil aqui na rua, é capaz daquela senhora lá chamar a polícia pra nós. E aí já sabem o que dá, né, família? Não vou acabar perdendo o Airsoft. Vai dar ruim. Nossa, mano, que B.O. Família do céu. A véia pegou uma cuia de chimarrão, simplesmente sentou lá e foda-se. Ela tava lá na esquina, ela veio aqui ver o que a gente tava fazendo. É pra acabar mesmo, né? Ô, Mini, nessa rua acho que não vai dar, mano. Porque tem uns molequinhos de dois, três anos aí, cara, andando de bike e carrinho de rolimã. Não vai dar não, mano. Que B.O., família. Que B.O., cara. Vou pegar meu fuzil e vou deixar aqui em cima da caminhonete. E aqui eu também tô em mira, tá? Ligado, família? Putz, a véia tá lá, mano. Puta merda. Pai, agora, mano, o que que nós vai fazer, então? Ah, meu Deus. O que que nós vai fazer? Eu não consigo ver nada. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho. Não consigo ver nada. Não dá pra ver muita coisa, não posso. O que que nós vai fazer, Joe? Vamos ficar aqui ou vamos mudar de posição? Tá escutando? Tô te ouvindo. Alô? Parece que ele não tá escutando. Tá escutando, Joe? Alô? Ah, se a gente perder a frequência aqui, tá amascado. Tem que ficar de olho, família. Pior mesmo, mano. Tem dois piazinhos aqui. Ah, família, que bosta. Ô, Joe, tá na escuta? Alô, alô? Será que ele saiu da frequência, mano? Oi? Tô, ué? Tá na escuta? Alô, alô? Oi? Ô, Mini, tá na escuta? Tá na escuta? Tô na escuta. Tá me ouvindo? Tá ruim porque a senhora tá aí na esquina e ela tá com dois molequinhos, mano. E aí os moleques não... Não vai. Vai dar ruim, mano. Vai dar ruim. Tá, o que que nós faz, então? Muda de posição, o quê? Mudar a rua, mano. Não tem o que fazer. Vamos na rua de trás. É, mas que bosta, então, mano. Puta merda. Tô de olho pra ver se esses vagabundo não passam aqui, mano. Ei, tá vindo três moleques, mano, da parte de baixo aí. Mano, tô de olho aqui, vamos ver. Ó, não dá pra mim ver direito, mas eles estão com camisa azul. Tô de olho aqui, tô de olho aqui. Família, tá vindo três moleques. Dois de camisa azul e um de calção. Eu acho que... Se você quiser que eu atire, avisa eu. Não, primeiro deixa eu ver a cara deles. Mano, é o Farofinha, o outro eu não conheço. Deixa eles passarem por ti que eu vou render eles aqui, beleza? Tá tudo bem, tá tudo bem? É, o Farofinha. Mano de lazarinha, tô ali ali, ó. Olha ali, ó. Não vá atirar neles, mano, que às vezes ele não tem nada a ver, mano, com o assunto aí. Nós fuzilamos os caras de varza. Vai atirando neles, mano. Ei, chega aqui. Chega aqui. Tô passando, tô passando. Ó, o índio é boca traída, cara. O índio é boca traída. Sai, se abaixa, se abaixa, se abaixa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri